Tipos de fantasmas O que chama a atenção O que foi isso? E lá vamos nós O vulto Oi O que que tá acontecendo aqui? Me empresta uma coberta que tá meio frio Oi eletricista Opa, é a chave que você pediu Ah, vai trabalhar Tu pagou a conta de luz É claro que eu paguei Tô achando que tu pagou só a metade Ô brincalhão Vai dormir Eu já te disse pra você não brincar mais com o espírito Ah não Você ouviu ela né Não podemos mais jogar Ah seu fantasma da minha